Olá gente, tudo bem? Como é que está você aí do outro lado? Do lado de cá? Graças a Deus está tudo bem. Mais uma semana se fechando, mais uma semana indo embora. E aqui estamos, com a graça e a permissão do Papai do Céu, para compartilhar com você mais uma bela mensagem do dia, preparada com todo carinho para você. Espero que você a receba em um bom momento. Mas, se não for um bom momento, que ela ajude a transformar o seu momento em um momento bom. E a nossa mensagem de hoje é de encontrar a sua necessidade hoje. Não é amanhã, não. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, Deus, pela vida. Haja. É a nossa mensagem de hoje que diz assim, olha. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não apresentes a criticar. Há dois tipos de comportamento. O daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faz e quanto te seja possível, sem aguardar aplausos, nem temer pedradas. Torne-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas, deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Não é mesmo? Não procure longe a felicidade que está ao seu lado, com pessoas próximas, com fatos atuais, com a resposta acima de você, pois a felicidade começa no seu coração e se dirige para a sua mente. Declare as suas palavras ou nas suas palavras e pensamentos a partir deste momento. Você criou um mundo feliz ao seu redor ou destruiu este mundo com sua revolta. Assim, então, busque a felicidade no seu interior e depois alcance os demais por merecerem uma parte de sua felicidade. Felicidade é algo que somente quem confia na vida pode buscar agradecer e compartilhar sem sentir falta de nada, pois quem vive a vida, a felicidade interior tem um equilíbrio emocional no nível adequado e deve exercitar esta sensação como a respiração de forma contínua até o fim dos seus dias. Nas lutas da vida não se canse de ter fé lembre-se sempre de que Jesus estará ao seu lado. Alegre-te! Não deixe o tumulto do mundo te enfraquecer o ânimo. Siga firme! Não se sinta sozinho nem tão pouco desamparado. Lembre-se que a espiritualidade maior jamais lhe abandonará e estará sempre a lhe inspirar. Tende confiança e fé. Um novo amanhecer surgirá. Não deixe a chama da esperança apagar. Busque o reforço da sua alma na oração. O diálogo com o alto é o fortalecimento que o seu espírito carece. Fale com Deus quando perceber que o desânimo está vencendo. Jesus continua sendo o caminho à verdade e à vida. Busque nele todo o alívio para os fardos que precisa carregar. Coragem! Dias melhores chegarão. Mantenha firme e tenha fé. Tudo está dando certo. Que a paz de Jesus lhe envolva neste maravilhoso dia. Mas, não só hoje, sempre. Um bom dia com amor e alegria para você. Esta é a nossa mensagem de hoje. Enviada para mim por Cláudia Regina de São José do Rio Preto e também por Fabrício de Ilha Bela, São Paulo. Parte deste texto a autoria é de Joana de Ângeles. Uma bela reflexão que eu tive a honra de compartilhar com você para fechar. Fechar a conta e passar a régua na semana. Mas não deixe de agir. Abençoe a sua vida através desta mensagem e abençoe a vida dos seus amigos, das pessoas que você sabe que precisa de ouvir. Compartilhe. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também na Costa TV. Ah, e no WhatsApp também. Recebeu esta mensagem? Não guarde para você. Passe adiante. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. E acredito que dias melhores estão por vir. E não falta muito, não, para esses dias chegar. Tome posto do que é seu e siga avante. Excelente final de semana para você e se Deus quiser a gente se encontra na semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.